Em defesa dos homens, sabe por que a maioria não presta hoje em dia? Porque quando ele resolve valorizar uma menina, ela o despreza e prefere ficar com Zé Droguinha. Quando eles demonstram sentimento, elas os fazem de trouxas. E quando ele quer dar atenção, ela deixa ele falando sozinho. Acredite, tem muito homem querendo formar uma família. Mas por terem sido decepcionados, preferem não se apegar. É muita mulher falando que todo homem é igual. Mas são poucas fazendo a diferença.